Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nessa partida eu vou ficar com cadê negativo Já to me dando pra ficar com cadê negativo mesmo né Foda-se Né Tem que ficar com cadê negativo isso mesmo Porque essa porra de pino não vai ajudar né Não vai ajudar Olha ele, olha ele A espécie também ta uma bosta Não sei porque Porque ele ta... Porque o computador está exatamente igual da última vez Que eu gravei Bloodstrike E a FPS estava em 25 Da outra vez Essa porra Bosta Ta tudo colaborando Eu não consegui E pode ser que eu não gravar hoje É o tempo da manha bison que acaba né Joguei há sete dias lá nos 20 que tá me dando E agora eu É o ping alto É o FPS baixo É tudo aqui colaborando pra... Não consegui Só vou ajustar aqui a sensibilidade do malo Melhorou um pouquinho Mas... Olha que cês ta uma bosta Cadê ai meu? Eu tô bugado mano Caralho cara Eu tô muito bugado cara Cês viram agora ai mano Cês... Não sei... Cês ai... Conta de ela não vou tá sentindo lag Que... Que dá pra transformar em... De FPS mano cara Não não Eu posso só pegar esses cara aqui tá Cês considerem que eu... Essa vai vir meu só o pé Esse cara daqui eu não vou conseguir matar nem desses cara cara Eu sou bom desse cara Olha ai... Não dá pra virar cara Tá falando do seu nome Cara vai ver meus outros vídeos cara Eu ficava... Eu pegava tipo... 70 barra 7 Barra 7 não Barra... Barra 30 É o meu um parte ai... Um que como causa do filme Olha os caras flipporta mano Madana Que merda cara Isso ai obrigada Pão sua comigo Pra gravar os caras Que dergada Oi... Žar 어� Se eu for gravar memo Todo profissional tem um dia desses né Então agora olha lá Todo balado... Todo meu Ansch� é seu pai Você é seu eu que eu canta Com todo o mundo. Só que os outros não vão nessa meeda de FPS. Tá falando aqui... Mãe... Beleza... É uma beleza. Meio ficar com todo o mundo aqui, calma... Olha o link. Tem daquele da puta... Filha da puta de RPK... É uma beleza esse daqui... Caramba, a gente tem que parar... Tem que ter um jogo desses cara, então assim ó, parabéns pra mim ó, ping ta 18, ping ta 10, ta 5, ta 5 mano, ping ta 5, ping todo mundo ta 5, todo mundo da equipe, não precisa da NASA pra jogar essa porra, não precisa, ping ta ótimo Tem que parabenizar a Nintendo Switch, né, com o Tautosão, né, a Nintendo Switch, ela foi uma nova empresa, assim, tipo, até mesmo a Profe Z8, né, do Grocery, tipo, ela foi, teve o jogo mais lucrado do, de 2013, e olha aí, mano, também tem uns dias assim, né, nem posso colocar pra minha Nintendo Switch Então, mas assim, realmente, eu to falando sério, é um ótimo trabalho Beleza, então né, galera, agora eu só vou passar aqui, no finalzinho do vídeo aqui, né, porque eu falei realmente assim, a X-Cloud realmente ela faz um bom trabalho com o Bloodstrike Primeiro que esse jogo você não precisa nem baixar, né, pra, pra, precisa jogar ele, né, você pode simplesmente jogar aí no, no seu navegador, tipo, roda, roda bem Claro que se você baixar o Launcher vai rodar com uma espécie menor, mas, você não precisa, você não é obrigado, sabe, então tipo, realmente eles fazem um bom trabalho, sabe, então tipo, eu não to querendo puxar saco dele, então não lembro como tá isso, mas eu tô falando de verdade Também uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que esses dias aí eu tava me mascando no YouTube, aí, tipo, eu, eu gosto, realmente eu gosto muito de The Walking Dead, tá, sabe E eu achei aí no, no YouTube, aí, um vídeo de como fazer uma camiseta do The Walking Dead, e tipo, fica bem na hora o resultado E eu ainda não tentei, tá, vou deixar bem claro, eu ainda não tentei, tem algo que eu não tenho uma camiseta que seja branca, tipo, totalmente branca, totalmente preta, eu ainda não tentei Mas é um método bem simples, eu vi lá no vídeo, você só precisa, você só precisa de pouca coisa, na verdade, se precisa, né É, tinta e só, sabe, papel, quem não tem isso? Tinta e uma impressora, tipo, né, é isso aí, só vou deixar o link aí do vídeo, né Eu não me lembro agora quem foi que fez, mas, se eu não me lembro que é uma guria, é um Jéssica, eu acho Não me vem com essa piada e já acabou Jéssica, por favor Não, mas é sério, realmente ficou muito da hora o resultado, pelo menos no vídeo dela parece que ficou muito da hora o resultado, né Mas, então é isso, né, galera Pode estar deixando o link aí do vídeo citado aqui na descrição do vídeo Mas, no mais, é isso, um grande abraço e valeu Não se esqueça de deixar seu like, seu favorito e sua inscrição, pois isso me ajuda muito E valeu